Olá para todos, começo dando boas-vindas aos nossos alunos. É um grande prazer compartilhar esse momento com vocês. Vocês estão entrando para uma das universidades públicas que compõem o Consórcio Cederge. O Consórcio Cederge é um grande mutirão de instituições, das universidades públicas, que oferecem os cursos de graduação, do governo do Estado, através da Secretaria de Ciência e Psicologia, do governo federal, através da Aniversária Aberta do Brasil na Capes, e também das prefeituras municipais. Eu lembro bem, quando nós criamos esse consórcio há 17 anos atrás, de uma frase escrita pelo Cervantes, que reflete bem esse grande mutirão, essa grande união de forças. Diz que um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Um sonho que se sonha juntos transforma a realidade. Eu acho que é isso que nós temos o prazer, enfim, hoje, de ver que todos nós juntos pudemos estar oferecendo a vocês, alunos, esses cursos de graduação. Nós juntamos as universidades públicas, a UFJ, a UERJ, a Unirio, a Rural, o ENF, a UF, o Cefete, e outras instituições que estão entrando. E nós fizemos isso para realmente chegar no objetivo de um curso que abre essa estrada de inclusão, das pessoas poderem estudar, mas com a mesma qualidade do curso presencial. Confesso que no começo nós ficamos preocupados. Nós, os professores das universidades, os reitores, o governo do estado. E hoje nós temos muita tranquilidade. Por quê? Porque os resultados dos nossos alunos no ENAD, que é o exame de final de curso, em todo o Brasil, mostram que vocês estão entrando no sistema cujos alunos que se formaram passaram com as melhores médias do Brasil. Eu cito um exemplo. Nós tivemos uma formatura na UERJ, eu fiquei linda, com 250 formandos, com beca, no curso de pedagogia. E eu perguntei para a diretora, bom, você sabe o ranking desses alunos no ENAD? Ela disse sim. Então, entre os dez primeiros ENADs do Brasil. Isso quer dizer que aqueles 250 alunos, oriundos de Belfor Roxo, de lugares, enfim, do interior do estado, estão entre os melhores colocados no exame nacional das 500 faculdades de pedagogia que tem no país. E assim é para todos os cursos e para todas as áreas que nós trabalhamos. Agora, isso tem uma contrapartida de vocês. Vocês vão estar fazendo um curso, enfim, forte. Um curso que precisa de muita dedicação. Nós vamos estar oferecendo a vocês aquilo que nós entendemos que é necessário para vocês percorrerem essa trajetória. Ou seja, material didático, de qualidade, um ensino virtual bem adaptado, a necessidade de vocês. Tutoria presencial, tutoria à distância. A gente tem um sistema hoje considerado, até internacionalmente, como um bom sistema de educação de estudos. Mas nada disso funciona se vocês não se dedicarem muito. Aliás, isso vale para o curso presencial e para o curso à distância. Qualquer um dos dois cursos você precisa dedicar muito. Talvez um pouco mais no início do curso de educação à distância, porque tem uma adaptação à metodologia. Esse primeiro semestre vai ser um semestre duro para vocês. Porque além de fazer um curso tão difícil quanto o curso presencial, vocês têm um período de adaptação. Por isso que nós recomendamos, desde o início, que vocês não peguem muitas disciplinas nos primeiros semestres. Para que vocês possam se adaptando à metodologia. E o que eu tenho a pedir para vocês, com muita ênfase, é que vocês se dediquem, que vocês aproveitem essa oportunidade. Eu gostaria de encerrar essa minha fala, em primeiro lugar, agradecendo muito aos tutores. Os tutores presenciais e os tutores à distância. Muito obrigado. Nós passamos um momento de muita dificuldade, tivemos atraso nas bolsas, ainda estamos acertando isso. E os tutores foram solidários, foram companheiros. Porque uma interrupção no curso de graduação, à distância, ao contrário do presencial, é muito difícil de recuperar. Então foi muito importante. A gente fica assim imensamente agradecido a vocês, tutores, por terem entendido essa situação. E nós estamos nos empenhando, ao máximo, o secretário de Estado, o governo de Estado, para ver se a gente consegue regularizar e manter, a partir de agora, a situação sempre regularizada. Quero agradecer aos diretores de polo, que, no certo sentido, sofreram com a gente todo esse problema. Agradecer aos professores das universidades consociadas. Parte deles estão aí com vocês na aula inaugural. A todo o corpo docente das universidades. Agradecer muito à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia pela parceria, pela confiança. E também ao governador Pezão, que é apaixonado por esse processo, começou em Piraí, junto com outros poucos polos, e tem nos dado todo o apoio do mundo. Muito obrigado a todos. Sucesso!